Bem-vindos à grande prova de vinhos de Portugal que está a decorrer hoje aqui em Luanda. O meu nome é Bárbara Quiroga, sou representante dos vinhos de Adega Maior, portanto estou hoje aqui para vos dar a conhecer não só o portfólio de vinhos de Adega Maior, como também vos falar um pouco de quais os passos essenciais para se provar um vinho. Basicamente existem três passos essenciais para se provar um vinho, depois de servir no copo, que será portanto olhar para o vinho e fazer uma observação para ver se o vinho se encontra nas condições ideais. Normalmente deve-se aproximar o copo ao nariz sem agitar para podermos perceber a primeira sensação de aroma e depois dessa primeira fase convém agitar o vinho, permitir que haja uma ligeira oxigenação e aí voltar a cheirar. Aí podemos avaliar o vinho quanto ao aroma, que poderá ser frutado, poderá ser com toques de madeira, de especiaria, etc. Isso tudo obviamente vai depender, estamos a falar de um vinho branco, um vinho tinto, e se será um vinho jovem ou um vinho já com algum tempo, um reserva. O vinho 8 é uma edição limitada, que a Adega Maior fez em 2007, portanto estamos a falar de uma colheita de 2007. É um vinho que se apenas produziram 8.008 garrafas, é um vinho feito com a nossa base de castas, que é utilizada em toda a Adega Maior a nível de tintas, que é o Aragonês, Trincadeira, o Sirá e o Alicante, o Chê. É um vinho, este sim já com uma grande complexidade, uma vez que se trata de uma colheita de 2007, e a verdade é que o melhor que estar aqui a descrever é que tenham a oportunidade de o provar. Sendo assim, convido-vos a provar os vinhos da Adega Maior. Sejam bem-vindos!